Eu mando um beijo, ela não pega, escoa o olho, ela se nega, faço pose, ela não vê Jogo charme, ela ignora, chego junto, ela sai fora, eu escrevo, ela não lê Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha velos, minha deusa, quero ser facinho